Arrancou hoje a segunda fase de vacinação contra a gripe. Pessoas com mais de 65 anos e doentes crónicos podem ser vacinados gratuitamente nos centros de saúde. Era uma situação previsível e que o centro de saúde de Sete Rios quer a todo o custo evitar. Nem o vento, nem os primeiros pingos de chuva da depressão bárbara, afastaram os utentes que fizeram filas à porta da unidade de saúde para serem vacinados contra a gripe. Este ano, por um motivo ainda mais forte, a pandemia de Covid-19. Este ano tem que ser até porque o meu marido é esmático e tem que ir apanhar. Eu apanho sempre e nunca me tenho constipado assim grande. Agora, com isto do vírus, claro, tenho muito medo. Depois dos utentes dos lares e dos profissionais de saúde, a vacina da gripe está agora disponível para outros grupos populacionais. A partir desta segunda-feira, as pessoas com 65 ou mais anos de idade e também os doentes crónicos passam a ser abrangidos pela campanha de vacinação. Estas pessoas podem vacinar-se nos centros de saúde ou nas farmácias que aderiram ao programa de vacinação SNS local de forma gratuita. Quem não é abrangido pela vacinação gratuita pode comprar a vacina nas farmácias e usufruir de uma compartilhação de 37% com receita médica. Já quem não pertence a nenhum dos grupos de risco pode também adquirir o fármaco, mas tem de pagá-lo na totalidade. De forma a reduzir o perigo de contágio pelo novo coronavírus, o agrupamento de centros de saúde de Lisboa Norte conta com o apoio das juntas de freguesia que disponibilizaram espaços para acolher as campanhas de vacinação. Além disso, foi aberta uma linha telefónica para agendar previamente o dia, local e hora de levar a vacina. Nos nossos centros de saúde nós já temos agendamentos até ao final de novembro. Abriremos o número de períodos necessários para que consigamos concluir a vacinação desta segunda fase até ao mês de dezembro. É de todo desaconselhável que as pessoas venham diretamente ao centro de saúde para se vacinar, porque como vê a maior parte das pessoas que aqui estão vieram voluntariamente sem um agendamento, o que implica ficarem mais tempo à espera, permanecerem mais tempo no centro de saúde. Mas essa informação não chegou a todos. Sabe que a vacinação aqui no centro de saúde está a ser feita com marcação? Não, não sabia. Venho sem marcação. Eu venho voluntário. Como ouvi de manhã dizer que começava hoje, tive a minha coisa e vi, levantei e vi por aí abaixo, à espera. Se calhar, calhou. Não se importa de esperar mais um pouco? Não, não, não me importa. É preciso ser atendido. Tinha a vacinação marcada? Eu fui à junta porque estava com medo e telefonamos para a junta e a junta marcou. Mas não sei quando é que vinha pela junta. Hoje, como era o primeiro dia, temos tempo e o meu marido estamos reformados, viemos lá no passeio e viemos aqui. E fomos atendidos. Durou muito tempo? Não, nove e tal, chegamos cá e já estou despachada. Este ano, e por causa da Covid-19, o contingente de vacinas destinado a Portugal é superior ao dos últimos anos. Vão estar disponíveis 2,5 milhões de doses adquiridas pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas farmácias. Tchau! 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 Tchau!